Meu filho tem, vai completar 14 agora, ele tava conversando com a menina no Instagram e a menina chamando ele de amor, sabe aquela coisa? Eu digo, mas meu filho, que negócio é esse? Aí eu pego o celular dele, aí quando eu vejo a menina, parecia um catálogo de OnlyFans. OnlyFans. A menina, 13 anos a menina, fazendo assim, mostrando decote, mas não é que mostrando decote sem querer, não. É apressionando, mostrando decote, abrindo a perna já pra fazer, sabe? Coisas horríveis. E aí eu falei pro meu filho assim, eu digo, filho, pelo amor de Deus, sabe que essa menina todo respeito, não tenho nada contra a mulherada, pelo amor de Deus. A mulherada do OnlyFans, certo? Eu tô falando eu como mãe, conversando com meu filho de 13 anos. Digo, filho, pelo amor de Deus, essa menina não é pra você. Não, e sem contar que as próprias mulheres, mesmo essas mulheres do OnlyFans, elas concordam que o que elas fazem não é pra criança, esse tipo de coisa. Ele disse, mãe, mas então qual vai ser pra mim que todas as meninas da minha sala são desse jeito? Aí eu digo, não, minha filha, com certeza é a menina que tá escondendo dos pais. Os pais não sabem disso, não. Aí ele, mãe, calma lá. Aí ele entrou em mais dois perfis. A mesma coisa, as meninas. E aí no último perfil ele mostrou aqui, olha, a mãe dela, mãe, tá dando parabéns e chamando a filha de linda. É cultural. A geração Z tá calma, hein, rapaziada? Você entendeu? Aí eu vou fazer o como com meu filho, ou seja, até pra eu ensinar o meu filho, é difícil. É difícil. Porque o meio que ele está envolvido é isso. Sabe? É isso. Vou te dar mais um outro exemplo que aconteceu com meu filho. Ele estava na escola, adolescência não é fácil. Aí a menina batia em todos os meninos. Batia em todos os meninos. A menina bate nos meninos. É. Aí bateu no meu filho. Só que nada acontecia. Diz ele que falou um monte de vezes pra professora. Nada fazia. E aí teve um outro momento que, aí, no outro dia, ela foi lá, bateu no menino e veio na direção dele. Diz ele que, nessa hora, ele pegou ela, pegou os braços dela e disse, não, agora tu não vai mais bater em mim. Para com isso. E foi na hora que o professor chegou. Quando o professor chegou, os dois foram pra sala da diretoria, porque pegou ele fazendo o quê? Agarrando. Se protegendo. Segurando o braço dela pra ela não bater. Eu trabalhando, Alexandre, recebo a notificação da escola. Comparecer, seu filho não sai da escola sem a sua presença. Aí eu fui ver a ocorrência, bateu numa menina. Numa aluna da classe na hora da sala, na hora da escola, na hora da aula. Rapaz, aí como é que eu termino o atendimento com o cliente naquela hora? Eu só fiquei, eu fiquei com tanta raiva, Alexandre. De como é que o meu filho bate numa menina? Sabe, começou a revolta. E eu atendendo o cliente aqui. Quando eu terminei de atender, eu larguei tudo. Saí da jabaquara, fui bater na escola. Fui bater em casa, porque eu sabia que ele já estava em casa. A escola liberou ele, porque eu falei que não daria pra ir imediatamente. A escola liberou. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, conversei com ele. Mas eu já fui, já chateado. Rapaz, como é que tu bate na menina? Rapaz, como é que tu faz? Olha o que eu recebi. Ele, mãe, calma lá, me ouve primeiro. Mãe, ela estava batendo em todo mundo. Eu já tinha apanhado. Falei, professor, ninguém, nada fizeram. Eu fui, eu não bati nela. Eu me defendi. Eu segurei os braços dela pra ela não encostar em mim. Aí eu digo, opa, agora eu quero saber o que foi que aconteceu com essa menina. Aí eu fui na escola. Aí eu digo, olha, é o seguinte, meu filho errou por ter segurado o braço dela. Que era pra ele ter saído correndo, ter corrido. Ele errou. Tudo bem. Mas eu quero saber o que vai acontecer com essa menina. Porque a mesma forma que eu recebi a notificação, essa menina vai ter que receber também. Direitos iguais aqui nessa escola. Aí depois que eu falei, a coordenadora disse assim, não, calma lá, mãe. Calma lá. Nós ouvimos a classe e a classe informou que ela batia nos meninos. Inclusive o outro menino que apanhou dela testemunhou. Então ela recebeu a intimação também. E seu filho foi intimado, que é a ocorrência que eles abrem na escola, porque ele bateu, segurou nos braços dela e também falou um palavrão pra ela na hora. Então o professor viu, pegou mesmo na hora e acabou suspendendo os dois. Mas você percebe a diferença cultural? Ele apanhava, falava pra professora, nada acontecia. Ele não tava batendo. A coordenação lá no documento confirmou que ele tava segurando os braços dela. Mas ele foi suspenso. Você tá vendo culturalmente como é a diferença? A diferença?